Agora vamos para o teste do controle, vamos lá amiguinhos, fazendo o teste de controle do BO4 agora, do mapa controle, não control, vamos ver o que rola, ah, teve o overview, no overview eu coloquei o teste do outro capturar e destruir, agora vamos fazer o teste do controle, depois é o teste do outro esqueminha, vamos lá, ahn, eu vou jogar de nomad, e minha classe, vai ser o sentinela, Ó, o controle a gente tem que tá dentro da região, tá vendo, ó, Ahn, os caras gostam de jogar com arma, que cuspideira, tá vendo, É, os caras gostam de jogar com arma, que cuspideira, tá vendo, O que é isso? E eu já sei Outro cara que não sei o que eu faço Eu faço o cobre Ah, mentira Na hora que eu cheguei Que mentira Eu vou ficar daqui Na camperagem louca Isso sim Ah Tinha um, dois Aí complica o camarada Aí complica o camarada Pô, é um robô O que é isso? É, tem aquele robôzão louco lá Ah, eles estão aqui no trem Enemies contestam bravo We're capturing multiple zones Good job Enemy has few lives left Take them out Friendly tucked a blue beacon offline Friendly tucked a blue beacon offline Pô, pô Explode no meu negocinho Explode Esse demora um pouco mais Tá dando uma lagadinha de leve Viu que deu um tranco agora Dá essas tropeçadinhas aí Tem que recarregar no meu Tem que recarregar no meu Hostiles contesting alpha DART OUT We're out of lives This is our final stand The enemies out of lives MOP them up We're taking a Alpha locked down O cara lá atrás, ó. Boa! Tá por aí, hein? Olha lá, ó. Eu tava à esquerda. Eu tava atingindo ali. Beleza, então esse foi mais um... Opa! Não acabou. Ah, fiquei de dedão. Black Ops está atingindo B. Contestando A. Oh! Lagadaço, hein? Se não ficar lagadão assim, vai ser top. Nós estamos defendendo Alpha. Todos eles estão testados. Pegue sua terra. Deve ter encontrado. Ah! Deu uma sorte, né? Ah, tem um cachorro, hein? Ah! Pega ele, dog. E agora, meu cachorro? A. 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 Eu chamo ele, ó. Juno, traque. A. A. Juno, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu aqui, baby. Guarda-me. A. 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 Mãe a polêmica. A. 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 Opa! A. 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 Que legal, achei! Pô, que isso? Eu não tenho mais cachorro... Cachorro! Tem cachorros... Tem umas escadas do nada! Isso lá é a hora! Tentando eu vou conseguir! Esse aqui até que eu estou indo bem! É que está acelerado também, né? Mas parece que o negócio... É louco! Pegue todas as zonas de inimigo! Chamar o cachorro não foi legal! Já tem gente aqui, ó! Capture em A! Os inimigos contestam em A! Nossa! Eu não vi nem quem está com a bomba! Eu me atrapalhei inteiro! Os inimigos contestam em A! Os inimigos contestam em A! Os inimigos contestam em A! Estamos capturando em A! Nossa! Os inimigos contestam em A! Nos inimigos contestam em A! Ah, o cara não achou um, não achou um Vou pegar o B Não deu, não deu Consegui chamar Dá a volta por aqui Ah, é o mesmo esquema que tem do outro lado, ó Hummm Ataque-se, veja o que o B Ataque-se, veja o que o B Ataque-se, veja o B Nossa, que bom Ah, chamaram todo mundo... Beleza! Então foi, mais um modinho... O cara está do lado, os caras estão escorrendo... Ah, não é ele... Stay down!